Imagine um mundo distante E quando vem a lembrança do desejo se lança A libido extravasa, causando uma desritimia Uma euforia, me espalhando em brasas Ela é minha alquimia, minha alforia O quintal de casa É bom ver a ternura assim, sem perdê-la jamais O amor não enclausura, não tem talvez nem aliás O amor não envelhece, o amor é rapaz O amor que mora em mim é mais, muito mais Então vem, vem, vem que eu tenho a primavera Imagina um mundo sem cor Imagina uma luz sem brilhar Imagina uma pelha sem flor Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina um sol sem se pôr Sou eu sem ela É bom ver a ternura assim, sem perdê-la jamais O amor não enclausura, não tem talvez nem aliás O amor não envelhece, o amor é rapaz O amor que mora em mim é mais, muito mais Então vem, vem, vem que eu tenho a primavera Imagina um rio que secou Imagina um rio que secou Imagina uma flor sem flor Imagina uma pelha sem flor Sou eu sem ela Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina um sol sem se pôr Sou eu sem ela Imagina um mundo sem cor Imagina uma luz sem olhar Imagina uma beia sem flor Sou eu sem ela Imagina um rio que secou Imagina um porto sem mar Imagina o sol sem se pôr Sou eu sem ela Sou eu sem ela Boa noite Brasil Estamos hoje aqui para comemorar duas datas importantes para mim Meu aniversário comemorando em forma de canção aquilo que eu mais gosto de fazer Que é cantar para todos vocês E de lançar meu novo álbum aqui e agora Que hoje seja uma noite de alegria De esperança e de paz Muito obrigada por esses 41 anos de carinho No começo é o pé É a mão O olhar Só depois falta fé Falta o chão Falta o ar Madrugada sem como Em nenhum porquê Quase nada Só eu E você Do princípio ao céu É o que? É a voz Mas depois Mas depois não sou eu Nem você Somos nós Meio dia sem como E nenhum porquê Alegria só eu E você Nunca me atrevi Nunca me atrevi a perguntar O que você queria de mim Já estou com medo de lhe amar O que principia tem seu fim No início é o meu fim Nunca me atrevi a perguntar O que você queria de mim O que você queria de mim Já estou com medo de lhe amar O que principia tem seu fim No início é um som É um tom É um dom Depois que fica bom Fica bom Fica bom Seis da tarde Sem como E nenhum porquê Sem alarde Só eu E você Nunca me atrevi a perguntar O que você queria de mim Já estou com medo de lhe amar O que principia tem seu fim Nunca me atrevi a perguntar O que você queria de mim Já estou com medo de lhe amar O que principia tem seu fim Já estou com medo de lhe amar O que principia tem seu fim Numa homenagem à poesia, numa homenagem às grandes vozes, numa homenagem a todos os povos que partilham a língua portuguesa, é hora de repetir a velha e claríssima frase Chavão. Silêncio, que se vai cantar um fado. Ninguém é capaz de entender Porque depois de tanto tempo ainda amo você Também o amor só faz sentido Pra quem ama com a razão E quem ama com a razão Desconhece o amor Não crê no coração Ninguém é capaz de supor E mesmo em nossas discussões Tinha um tanto de amor Como eu posso esquecer Seu corpo sobre mim Fazendo arder em fogo o meu cetim Um céu Inferno Como eu posso aceitar Que alguém com tanto amor Para dar Recebe em troca tanta dor Por seu amor Eterno O que dói na solidão É a escova de dentes E o tabuleiro sobre a mesa de jantar É a lata de atum O ovo mal estrelado São os treze minutos que o arroz leva a cozer E a fatia de pão de forma a queimar na torradeira O que dói na solidão São as lâmpadas fundidas E as janelas lacradas É o barulho da porta da rua No oeste de chão do edifício E o toque estridente do telefone Que nunca vamos atender O que dói na solidão do quarto É a roupa a ganhar raízes pelo chão É a torre de poetas Equilibrando-se na mesa de cabeceira É a cama Que sempre esteve por fazer O que dói na solidão da casa Não é a solidão É a casa Como eu posso esquecer Seu corpo sobre mim Fazendo arder em fogo meu setim Um céu Inferno Como eu posso aceitar Que alguém com tanto amor Corada Receba em troca tanta dor Por seu amor Eterno Eterno E é casa Saca um pão Saca um pão Tim, 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 tim Sabada, badaboeira Saca um pão Tim, tim, tim Mas eu só faço Quando eu quero Quando eu tô afim Tem coisas que eu não falo Mas eu tô sabendo Meu lado amoroso É muito complicado Às vezes digo Coisas que não tô querendo Às vezes digo Coisas no lugar errado Às vezes Eu me pego Muito apaixonada E arrisco Uma noite de amor fugaz Às vezes Quero muito Ficar com você Às vezes Sinto muito Mas não quero mais Às vezes Quero muito Ficar com você Às vezes Sinto muito Mas não quero mais Eu quero numa boa Se não for Não quero Se não for Como eu quero Não me satisfaz Querida Quando eu gosto Muito me apego Mas de repente Eu largo E não quero mais Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Às vezes Me comporto Como um rapaz Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Às vezes Me comporto Como um rapaz Tem coisas Que eu só faço Quando eu tô querendo E quando eu quero Muito sou desajeitada Meu lado feminino Às vezes Dá bandeira E zum da minha lente Faz o foco errado Eu rodo a minha saia Quando tô zangada Eu bato a porta E saio Sem olhar pra trás Mas logo Eu me pego Numa saia justa Fazendo coisa feia Que moça Não faz Saco um pão Tim, din, din Sabada, baraba, baueira Saco um pão Tim, din, din Mas eu só faço Quando eu quero Quando eu tô afim Eu quero uma boa Se não for Não quero Se não for Como eu quero Não me satisfaz Querida Quando eu gosto Muito me apego Mas de repente Eu largo E não quero mais Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Às vezes Me comporto Como um rapaz Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Às vezes Me comporto Como um rapaz Tem coisas Que eu só faço Quando eu tô querendo E quando eu quero Muito Sou desajeitada Meu lado feminino Às vezes Dá bandeira E zoom da minha lente Faz o foco errado Eu rodo A minha saia Quando eu tô zangada Eu bato a porta Saio sem olhar pra trás Mas logo eu me pego Numa saia justa Fazendo coisa feia Que moça Não faz Quas, quas, quas Quarás, quás Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Quas, quas, quas Quarás, quás Às vezes Me comporto Como um rapaz Quas, quas, quas Quarás, quás Às vezes Faço coisas Que moça Não faz Quas, quás Quas, quás Quas, quás Quas Às vezes me comporto como um rapaz. Quero oferecer a vocês essa delicada canção, na qual assumo ser sempre possível transformar no nosso coração sentimentos de desconfiança, ciúme e raiva em serenidade e amor se nos olharmos por detrás do nosso próprio espelho. Música Quando você some não me telefona corro pela casa atrás do teu perfume digo pra mim mesmo ela não me abandona mas por trás do espelho escorre meu ciúme juro que te esqueço, finjo que te mato misturo gin com minha covardia quebro teu retrato mais que ironia o ciúme dorme em minha companhia finjo que te odeio, digo que te adoro vou sobrevivendo dessa alquimia sai e bate a porta como de costume me atravessa o peito a flecha do ciúme e no fim do dia me sinto vazia e arrumo a cama, o travesseiro e a dor fecho a minha porta, tranco os meus queixumes já não me encarcera a prisão do ciúme e por fim a noite me amo sozinha num grito de amor em sua intenção e por um instante somos dois amantes e você a dona do meu coração e no fim do dia me sinto vazia e arrumo a cama, o travesseiro e a dor fecho a minha porta, tranco os meus queixumes já não me encarcera a prisão do ciúme e por fim a noite me amo sozinha num grito de amor em sua intenção e por um instante somos dois amantes e você a dona do meu coração e por um instante volto a ser amante volto a ser a dona do meu coração na época em que se recebia e se recebia cartas eu lembro de um fã que me escreveu e me disse você salvou a minha vida eu já havia desistido quando eu escutei o seu primeiro álbum você me fez me fez ver um novo horizonte e após a leitura dessa carta eu pensei como uma canção pode mudar a vida de alguém percebia então que quando a gente se diz ao outro escutando o mais profundo que é em nós assim quase como uma confissão entramos numa sintonia de almas e aí Tirar um som do violão Não vai falar nada de mim Mas se eu ouvir a voz do coração Talvez possa fazer uma canção Que seja assim como uma confissão De melodias que vão me levar Pelos caminhos que quero escolher Quando só falta afirmar Que é por você, é para você É só com você que eu quero fazer Todas as canções que o destino me queira ensinar As canções que nascendo tão perto de mim São bem capazes de te emocionar Por te falarem que eu vou te amar Até ao fim Mas se o amor não pode terminar É por você que eu sei que vou cantar Até ao fim Que é por você, é para você É só com você que eu quero fazer Todas as canções que o destino me queira ensinar As canções que nascendo tão perto de mim São bem capazes de te emocionar Por te falarem que eu vou te amar Por te falarem que eu vou te amar Viva o Brasil, viva Pernambuco! Ela não diz que não quer Também não diz que namora Não chega, nem vai, nem vem Se arrancha em mim, mas não mora Nem está longe, nem perto Nem fica, nem vai, nem fica, nem vai embora Não beija na minha boca Mas os seus lábios me olham Balbuciando carícias Chega em meu peito e se molha Remexe tudo por dentro Eu cravo e ela magnória Remexe tudo por dentro Eu falo e ela ignora Vou me virar no jardineiro Para abrir essa rosa de botão Vou lhe dar um monte de beijo Futucar o seu desejo Pulir no seu coração Vou lhe dar um monte de beijo Futucar o seu desejo Pulir no seu coração Ela não diz que não quer Também não diz que namora Não chega, nem vai, nem vem Se arrancha em mim, mas não mora Nem está longe, nem perto Nem fica, nem vai embora Nem está longe, nem perto Nem fica, nem vai embora Não beija na minha boca Mas os seus lábios me olham Balbuciando carícias Chega em meu peito e se molha Remexe tudo por dentro Eu cravo e ela magnória Remexe tudo por dentro Eu falo e ela ignora Vou me virar no jardineiro Para abrir essa rosa de botão Vou lhe dar um monte de beijo Futucar o seu desejo Pulir no seu coração Vou lhe dar um monte de beijo Futucar o seu desejo Pulir no seu coração Ela não diz que não quer Também não diz que namora Não chega, nem vai, nem vem Nem se arrancha em mim, mas não mora Nem está longe, nem perto Nem fica, nem vai embora Nem está longe, nem perto Nem fica, nem vai embora Não beija na minha boca Mas os seus lábios me olham Balbuciando carícias Chega em meu peito e se molha Remexe tudo por dentro Eu cravo e ela magnória Remexe tudo por dentro Eu falo e ela me ignora E aí, remexe o bom Valeu, Pernambuco! De tanto caminhar eu me perdi na noite E tantos sem caminhos eu quis me encontrar E quantos vai passar, passarão por meus dias E quantos diga a ele pra você voltar O quanto eu vi doer minha falsa alegria Na sede de te ver onde você não há O quanto eu te buscava O quanto eu te buscava em minhas fantasias O quanto eu te busquei pra me reencontrar E quantos quem me dera pela madrugada E quanta lua acesa eu vi se apagar De tanta dor sofrida Eu vi a dor passar De tanto ter saudade O amor morreu de amar De tanto caminhar eu me perdi vazia E nos copos vazios Eu quis me afogar E quantas orações pra secar o meu pranto E quantos boa noite eu terei que calar Em quantos olhos nus eu mergulhei meus olhos E quanta noite em claro eu atravessei Em quantos devaneios pernoitei meus sonhos Em quantas outras vidas eu te procurei E quantos quem me dera pela madrugada E quanta lua acesa eu vi se apagar De tanta dor sofrida De tanta dor sofrida Eu vi a dor passar E quanta lua acesa eu vi se apagar De tanta dor sofrida Eu vi a dor passar De tanto ter saudade O amor morreu de amar Às vezes a paixão é tão serena É uma orquestra de Viena Interpretando Debussy Às vezes nosso amor é de dar pena De repente muda a cena pra uma arena De Madrid Às vezes com um gesto arbitrário Desarruma o cenário sem a gente perceber E nos transforma em dois adversários Dois amantes solitários Condenados a sofrer Quem ama está sujeito aos absurdos Ao vento, a calmaria e aos temporais O amor, esse adorável vagabundo Ontem a noite foi profundo E hoje amanheceu fugaz E olhe que eu conheço os seus caprichos Mas sei que por um motivo qualquer Explode num trovão Num relampejo E pelas vias do desejo O amor faz o que quer Às vezes com um gesto arbitrário Desarruma o cenário sem a gente perceber E nos transforma em dois adversários Dois amantes solitários Condenados a sofrer Quem ama está sujeito aos absurdos Ao vento, a calmaria e aos temporais O amor, esse adorável vagabundo Ontem a noite foi profundo E hoje amanheceu fugaz E olhe que eu conheço os seus caprichos Mas sei que por um motivo qualquer Explode num trovão Num relampejo E pelas vias do desejo O amor faz o que quer Explode num trovão Num relampejo E pelas vias do desejo O amor faz o que quer Às vezes Às vezes A alegria A energia desse mundo bom Valeu Renato Por mais esse presente Obrigada Quando eu vim pra esse mundo de meu pai Me acataram com festa e alegria E sonharam pra mim, pra minha vida Uma história de amor e poesia Eu cheguei, eu cresci, eu fui embora Já sabendo no dia em que eu nasci Já sabendo no dia em que eu nasci Foi um dia de muita cantoria E por isso, comadre, eu estou aqui Eita, mundo bom Eita, mundo bom Eita, mundo bom Viola, viola Viola, 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 viola Quando eu disse pro povo lá em casa Que viver me cobrava despedida Foi um vale a mi Deus, Nossa Senhora E os meninos saíram na corrida Pra avisar para toda a vizinhança Eu estava já quase de partida E os amigos vieram e me levaram Me soltaram na entrada da saída Eita, mundo bom Eita, mundo bom Eita, mundo bom Eita, mundo bom Viola, viola Viola, 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 viola Na medida que o tempo foi passando Há histórias aos poucos se contando Quando eu vi bem ali naquele canto Eram dois olhos lindos me espiando A paixão me caiu feito um feitiço Eu pensei cá comigo então é isso E segui pela vida me encantando Pois amar e cantar eu mesmo fiz Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola, 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 viola Uma vida inteirinha não é nada Pra quem gosta demais dessa jornada Muita coisa no mundo pra ser vista Se escondendo por trás da hipocrisia Quando eu canto a energia da poesia Me fazer que ainda eu verei um dia O planeta todinho se juntando Pra fazer uma enorme cantoria Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Eita mundo bom Viola, 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 viola Então vamos que o tempo está passando E o melhor dessa vida é ir andando Nós estamos fazendo essa viagem E o planeta com a gente vai girando Cada dia é um dia nesse plano O que foi já passou e está cantando É o prazer que alegra nossas vidas Nós cantamos por tudo que amamos Eita mundo bom 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 Viola, 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 viola Aqui e agora É a canção que inspira o nome desse álbum E mostra um olhar português Sobre a cultura brasileira Demonstrando a universalidade da música Literatura e cinema brasileiros Obrigada, Tiago Obrigada, Tozé Por esse grande presente O aqui e o agora O que existe em mim O aqui e o agora O que não tem fim O aqui e o agora O que existe em mim O aqui e o agora O que não tem fim Cheguei ao mundo no final de primavera Macunaíma não pensava em acordar Engraçadinha também era uma quimera De Adorim O aqui e o agora O que existe em mim O aqui e o agora O que não tem fim O que não tem fim O aqui e o agora O que não tem fim O aqui e o agora O que não tem fim O que não tem fim O aqui e o agora O que não tem fim O aqui e o agora Aprendi a falar com Deus Roubar um beijo pode ser reza O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim A Rita Lides ia ser pra companhia Enquanto o Chico falava não sonho mais E se caíme cantava o mar da Bahia O de Ipanema era de indícios de morais E foi entre sambas e paixões Entre os meus discos e os seus Que eu encontrei o que eu chamo lá E entre esses sambinhas e paixões Aprendi a falar com Deus Fazer um samba pode ser reza O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim O aqui, o agora, o que existe em mim O aqui, o agora, o que não tem fim Cheguei ao mundo no final de primavera Uma cunaíma não pensava em acordar Engraçadinha ainda era uma quimera Tia Dorinho andava à nua, beira-mar E foi entre palavras e paixões Entre os meus livros e os seus Que eu encontrei o que eu chamo lá Tia Dorinho andava Tia Dorinho andava Tia Dorinho andava